Segundo Humberto Eco, a internet deu voz para uma legião de imbecis, que antes ficavam em bares bebendo taças de vinho, falando grosérias ali na mesa, mas que não acabavam afetando ninguém porque eles eram imediatamente calados. Agora, eles têm lugar inclusive de fala graças à internet, como se eles fossem prêmios nobéis, como se eles fossem cientistas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, porque lamentavelmente na internet eu tenho observado, inclusive no conteúdo que eu tenho produzido desde 2015, durante já nove anos, que é o conteúdo de política, eu tenho constatado a cada ano que as pessoas que têm buscado a internet para se informar sobre política, elas não têm, via de regra, buscado a internet para se politizar, mas basicamente para ter a confirmação do seu próprio viés, ou seja, buscar um viés de confirmação. E o meu vídeo aqui ontem, sobre a eleição na Venezuela, mostrou isso, porque muitas pessoas citaram coisas que eu não disse no vídeo, como se eu tivesse tendo dito, e muitas coisas disseram que eu mostrei coisas no vídeo que eu não tinha mostrado. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a situação está muito mais grave do que muita gente imagina. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, hoje não vai ter muita filulinha aqui na abertura do vídeo, vou basicamente pedir que você deixe o like se puder, pedir também que se quiser ser membro do canal Apoiador, se torne membro e se quiser e puder colaborar com o nosso Pix, está aqui o nosso Pix. Caso você esteja vendo o vídeo do celular ou do tablet e não conseguir ler o nosso QR Code, eu vou deixar o endereço do nosso Pix aqui, que é uma maneira que você tem de colaborar com o nosso trabalho, tá? Ontem eu fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo inclusive de quase meia hora, porque como o tema era muito complexo, eu não poderia simplesmente falar de qualquer coisa e simplesmente deixar ali para trazer a minha opinião incompleta, como muita gente, lamentavelmente, tem feito na internet hoje. Até porque, graças à mundialização, à globalização da rede mundial de computador, na famosa internet, qualquer pessoa hoje pode produzir conteúdo sobre qualquer assunto. E do nada a gente vê brotar aí em todo que é canto os famosos tudólogos. São os caras que são especializados, por exemplo, em guerra no Oriente Médio, são as pessoas que são especializadas, por exemplo, em conflitos no leste europeu, são pessoas que são especializadas em pan-americanismo, nos conflitos que envolvem aqui a região da América do Sul, inclusive na Venezuela, e muita gente, inclusive, que basicamente é palpiteiro de internet. E a partir do momento que essas pessoas passam a ter muita relevância, muito alcance, não importa o trabalho de gente séria. O que importa é o que aquela pessoa falou e o viés de confirmação de quem foi buscar aquela pessoa. Hoje na internet, o que a gente consegue ver é que as pessoas têm buscado muito viés de confirmação, ou seja, se eu defendo este ponto de vista, automaticamente eu só vou ver canais que defendam o mesmo ponto de vista que o meu. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, que alguns já sabem e outros não, tá? Eu, com frequência, assisto canais ligados à extrema-direita. Primeiro para saber como é que eles atuam, segundo para saber o que é que eles estão debatendo na bolha deles, participo às vezes de discussão também com amigos que são do campo da direita, justamente para tentar entender a visão oposta sobre o campo que eu participo, para que eu não tenha uma visão única e exclusivamente enviesada, e que eu não possa, por exemplo, trazer críticas ao meu próprio campo. Dito isso, eu quero deixar frisado já no começo desse vídeo aqui, já que lamentavelmente, ou por falta de interesse, ou por uma real dificuldade de cognição, algumas pessoas não conseguiram entender o meu vídeo de ontem, mas vamos lá. O meu vídeo de ontem não foi para defender a Venezuela. O meu vídeo de ontem não foi para defender o Maduro. O meu vídeo de ontem foi para explicar o porquê que o Brasil, como chefe do Mercosul, como chefe neste momento, estando à frente ali do G20, e como país que está à frente do Conselho de Segurança da ONU, não pode simplesmente abrir a boca e falar exatamente aquilo que a mídia tradicional brasileira quer que ele fale neste momento, porque o Brasil é um país influente na região que a gente está vivendo aqui, na região sul da América, é um país influente globalmente falando também, e economicamente falando, o Brasil hoje ocupa a oitava economia do mundo, com crescimento que impacta, inclusive, a economia não só do Brasil, mas de outras regiões do globo. Outro fator, dois países que já reconheceram, inclusive, a vitória do Nicolás Maduro na Venezuela, a China e a Rússia, fazem parte do BRICS, que é um grupo de países que, inclusive, inclui ali praticamente metade da economia mundial, metade da população mundial, e que o Brasil também faz parte. O Lula, ele não é um presidente de Twitter, que depois que ele publica uma coisa que você acha que é errada, ele vai lá, apaga o post e fala, foi mal, errei, fui moleque, como a gente vê alguns atletas de futebol fazendo aí, por exemplo, com frequência. E tem me chamado a atenção porque aqui no Brasil, a mídia brasileira, inclusive alguns comunicadores, até que tem relevância dentro do campo da esquerda, como é o caso do Reinaldo Azevedo, do Marco Antônio Villa, que mesmo não sendo figuras de esquerda, tem uma audiência massiva hoje dentro do campo da esquerda, onde eles estão cobrando coisas que a própria Constituição brasileira proíbe que o presidente Lula faça neste momento. Outro ponto que tem me chamado muita atenção é que o posicionamento do presidente Lula nesse momento é o mesmo posicionamento do governo dos Estados Unidos da América e do Joe Biden. Ou seja, eles não reconheceram ainda a vitória do Maduro. Então, quando você vê o Reinaldo Azevedo, quando você vê a Globo News, quando você vê a CNN Brasil e outros veículos de mídia dizendo que o Lula erra ao estado do lado do Maduro, esta informação simplesmente não é verdadeira, porque o Lula não está do lado do Maduro. O Lula não reconheceu a vitória do Maduro ainda, o governo brasileiro não reconheceu que a extrema-direita boliviana, ou melhor, venezuelana, foi derrotada. Ao contrário, a postura do Brasil, que é a mesma postura, inclusive, dos Estados Unidos da América, que é a mesma postura da Colômbia, que é a mesma postura do México, que é a mesma postura, inclusive, da ONU, é que as atas sejam divulgadas e que após a confirmação, inclusive, de auditoria, e olha o que o Brasil falou, que não seja enviesada. Auditoria, na cabeça do Brasil, isso está bem claro, não pode ser feita, por exemplo, por Rússia e por China, porque a Rússia e a China já declararam a vitória do Nicolás Maduro e também não pode ser feita, por exemplo, por Colômbia ou, por exemplo, por... Perdão, por Colômbia não, por Estados Unidos da América, por exemplo, e outras nações que estão aí lutando para dizer que o Maduro perdeu. Por isso que o Brasil, inclusive, como agente participante desse diálogo, tem atuado ali para tentar resolver de forma pacífica esta situação, porque a Constituição impede que o Brasil viole, por exemplo, a soberania da Venezuela sob o risco de o presidente brasileiro cometer crime de responsabilidade. Mas isso não importa. Ontem eu trouxe aqui para vocês, inclusive no nosso canal, a seguinte informação, tá? Só para vocês entenderem. Eu fiz uma live aqui ontem e mostrei para vocês que o Eduardo Gonzalez, o opositor do Maduro na Venezuela, agradeceu ao Brasil e a outros países por cobrarem a publicação das atas eleitorais. Ou seja, os indivíduos que estão dizendo que venceram a eleição na Venezuela estão dizendo que a atuação do Brasil está correta. que o Brasil tem de realmente esperar a confirmação dos dados oficiais para reconhecer a vitória ou a derrota do Maduro. Mas a mídia brasileira já determinou que o Lula está reconhecendo o Maduro como o vitorioso. E aí eu pergunto para vocês, do que adianta eu trazer esses dados aqui para a gente discutir se vocês já estão com opinião formada que o Lula está do lado do Maduro e que o Lula está traindo a sua biografia, mas o Joe Biden e os Estados Unidos da América não. Porque veículos de comunicação relevante, como é o caso da Band News, como é o caso da audiência do Reinaldo Azevedo, conseguiram colocar na cabeça de vocês que o Lula, mesmo não reconhecendo a vitória da Venezuela, está do lado do Maduro. Os Estados Unidos da América estão aqui. A Casa Branca está aguardando a divulgação do resultado. Você tem pessoas no governo dos Estados Unidos da América já dizendo que a oposição apontou que teve fraude e que o Maduro perdeu por milhões e milhões de votos, mas você não tem uma posição oficial do governo ainda. Por quê? Porque o governo Biden fez um acordo com o governo Lula em que eles vão tentar conduzir da melhor forma possível a transição caso realmente o Maduro tenha perdido a eleição. Aí eu vou dizer de novo aqui para vocês, em que momento você está ouvindo eu dizer aqui que o Maduro venceu a eleição e que ele foi roubado? No meu vídeo de ontem, por exemplo, eu expliquei claramente para vocês aqui que independente de você gostar ou não gostar do Maduro, se a eleição foi limpa e ficar comprovada que foi limpa e o resultado favorável a ele, ele terá de ser reconhecido como presidente, como também independente de você gostar ou não gostar do Maduro e as atas confirmarem que ele perdeu a eleição, como a oposição está dizendo, ele tem de ser retirado do cargo de presidente da República e o povo venezuelano tem de ter o seu voto respeitado. Não é o Brasil que vai invadir, por exemplo, a Venezuela e obrigar o Maduro a deixar o poder. Ao contrário, a partir desse momento, as ações diplomáticas serão outras. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui atacando o vídeo, inclusive muitos sem ver, e eu até entendo como o vídeo tem 27 minutos, nem todo mundo teve tempo de assistir, nem todo mundo, eu acredito, consegue ler, porque eu deixei as fontes do que eu falei no comentário fixado, nem todo mundo leu o que eu falei, porque as pessoas estão enxergando, por exemplo, a oposição ao Maduro como se fosse uma oposição do Brasil de uma direita limpinha. Não, uma direita que perdeu a eleição, mas que só está questionando dentro do que a lei permite. A gente não está falando que lá na Venezuela a direita liderada pela Maria Corina Machado é uma direita limpinha, como muita gente tenta ver aqui no Brasil. A direita lá também é uma direita golpista. Inclusive, a Maria Corina Machado apoiou o golpe de 2002 contra o Chávez, participou, inclusive, de outras tentativas de golpe. A oposição que ela faz parte contratou uma empresa para sequestrar o Maduro em 2020 junto com mercenários estadunidenses. E a gente não pode ver ela também como uma figura democrática, porque o Maduro está também, nesse momento, sendo cobrado como uma figura que não é democrática. Agora, o meu ponto aqui, e que eu vou ter de desenhar, inclusive vou ver se eu coloco um disclaimer aqui para que as pessoas entendam, momento disclaimer. Deixa eu explicar. O que o Maduro está fazendo, de acordo com parte da opinião internacional, é errado. E se a oposição venceu a eleição, a eleição tem de ser entregue, o cargo de presidente da república tem de ser entregue para o fantoche da Maria Corina Machado, que é o Eduardo Gonzalez. Perfeito? Agora, não achem vocês que a Maria Corina Machado e que o senhor Eduardo Gonzalez são democratas que estão basicamente questionando o resultado da eleição que foi roubada, até porque eles sempre questionaram o resultado das eleições, inclusive em outras oportunidades. E eu não estou dizendo, vou ter de explicar de novo, né? Eu não estou dizendo que, neste momento, a eleição na Venezuela não foi roubada. Até porque, como eu não sou um palpiteiro, preciso ter as informações dos dados confirmados, inclusive por órgãos oficiais e pela oposição, já que eu sei que tem gente que não vai confiar nos órgãos oficiais. Vocês entenderam como é que eu estou fazendo o trabalho aqui de ponderação de forma responsável, mas tem gente que vai cagar porque eu estou falando aqui. Mesmo eu fazendo esse outro vídeo, explicando tudo o que eu falei, ainda vai ter gente que vai dizer que eu estou passando o pano para Maduro, sendo que o vídeo não é sobre o Maduro. O vídeo é sobre a diplomacia brasileira. É outro discrame, caso você também não tenha entendido que o vídeo não é sobre o Maduro. O vídeo é sobre o papel do Brasil nesta situação polêmica que envolve a eleição da Venezuela. E até em oportunidades, que a eleição foi reconhecidamente limpa, inclusive por instituições estrangeiras, a oposição ao Maduro ou a oposição ao Chávez, seja lá qual for o concorrente, também dizia que a eleição foi roubada. Então, o que eu quero dizer com essa fala aqui para vocês? Que se o Eduardo Gonzalez venceu a eleição, ele tem de ser empossado como presidente da Venezuela e o Maduro tem de deixar o cargo e acabou. E o papel do Brasil, inclusive, é ajudar nessa transição pacífica entre a saída do Maduro e a suposta entrada ali do Gonzales, do Eduardo Gonzales. Que é, inclusive, quem vai governar, na verdade, a Venezuela é a Maria Corina Machado se ele for o presidente eleito realmente. Porque ele nem fala, quem fala é ela. E a minha inquietação e o meu incômodo é que, olha o que está acontecendo neste momento. O Brasil tomou ali, hasteou a bandeira do Brasil na Embaixada da Argentina, na Venezuela. E países estrangeiros, como, por exemplo, a própria Argentina e o Peru, pediram para que o Brasil represente os interesses destes países, Argentina e Peru, na Venezuela, após o Peru e a Argentina terem os seus diplomatas expulsos. Vocês entenderam agora qual que é o papel do Brasil? O Brasil é um intermediador. O Brasil, de acordo com a sua Constituição, no artigo 4º dela, deixa claro que o papel do Brasil é um papel de não intervenção. Está aqui, olha. Não intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. O Brasil também não interfere na independência da Venezuela. E aqui eu volto a dizer para vocês, independente de você concordar comigo ou não, independente de eu achar que isso aqui é certo ou não, é a lei. E a lei você não questiona, a lei você cumpre. E quando você é um presidente da República, quando você não segue a lei, quando você não respeita a lei, você incorre, inclusive, é um possível crime de responsabilidade que é motivo de um impeachment. Então, neste momento, o Brasil está intermediando os interesses da Argentina e do Peru. E sabe quem é que está agradecendo ao Lula, inclusive, por assumir esse interesse, essas discussões? O próprio Javier Milley. Argentina e... Cadê? Argentina e Peru. Está aqui, olha. Bandeira brasileira é hasteada em embaixada da Argentina na Venezuela. E Milley agradece por laços de amizade. Ou seja, você tem o Javier Milley agradecendo a postura do Brasil nesse momento em tentar intermediar e evitar conflito. Você tem a oposição ao Maduro na Venezuela agradecendo ao Brasil, mas aqui no Brasil você tem, inclusive, os veículos da mídia tradicional e parte da esquerda dizendo que o Lula está errado porque o Lula está do lado do Maduro. E aí eu vou ter de perguntar de novo para vocês. O Lula não está do lado do Maduro. O Lula está do lado da diplomacia internacional. Assim como os Estados Unidos da América. Se vocês disserem para mim aqui que o Lula está passando pano para os Estados Unidos da América, melhor, para o Maduro, vocês também terão de dizer que o Biden está passando pano para o Maduro. Vocês também vão ter de dizer que o Eduardo Gonzalez, que foi o suposto presidente eleito de acordo com a oposição, também está passando pano para as falas do Lula em defesa do Maduro. A gente já explicou aqui ao que se referiram as falas do Lula. Não foi a fraudes na eleição. As falas do Lula foi ao processo eleitoral do domingo, que dentro da normalidade transcorreu, e que ele também não vê nada de grave na oposição cobrar a divulgação das atas. Até porque em uma democracia, se você acha que você foi roubado, você tem o direito de cobrar explicações ali. Agora, mesmo fazendo um outro vídeo de cerca de 15 minutos, explicando tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, vai ter gente que segue o Rinaldo Azevedo, que segue o Marco Antônio Vila e que é do nosso campo da esquerda, que vai discordar comigo, mas não é porque tem argumentos que discordem comigo. É porque o Rinaldo falou que o Lula está errado e acabou. É porque o Marco Antônio Vila falou que o Lula está errado e acabou. Eles não vão ler para você como eu li a Constituição, mostrando o que diz o artigo 4º da Constituição, que versa sobre como se dará a relação do Brasil com as nações internacionais. Eles também não contarão para vocês, por exemplo, que os Estados Unidos da América neste momento têm a mesma postura do Brasil, mas o Biden não está sendo chamado de passador de pano para o Maduro, porque assim como os Estados Unidos da América não reconheceram a vitória do Maduro ainda, o governo brasileiro também não reconheceu. Inclusive, as atas que deveriam ter sido entregues ontem não foram entregues. E olha só para quem está dizendo que eu estou passando pano para o Lula e para o Maduro. Isso é grave. As atas têm de ser entregues. Independente se a extrema-direita venceu com fake news, com ataque à democracia como aconteceu aqui no Brasil em 2018 e como quase aconteceu em 2022, o resultado das urnas tem de ser respeitado. Se ficar comprovado que o Maduro venceu a eleição, a oposição continuará dizendo que foi roubada, mas pelo menos terá uma comprovação. Agora, caso fique comprovado que a oposição venceu, caberá ao país que a gente vive, é o Brasil, pela influência que o Brasil tem neste momento, ajudar no processo de transição pacífica, porque o povo venezuelano não tem culpa dos palpites do Reinaldo Azevedo, das falas do Marco Antônio Vila, ou dos ptis do Maduro, dos ptis da oposição venezuelana. Agora, como eu disse nisso do vídeo, muita gente que está aqui, inclusive, vindo ouvir a minha opinião, não vem aqui para saber se eu tenho base no que eu estou falando, vem aqui para buscar um viés de confirmação. Se eu disser aquilo que você concorda, você vai dar like nesse vídeo, você vai comentar esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo, vai mandar para pessoas que vocês acham que seja importante acompanhar esse material, mas caso eu diga algo que você discorda, você vai deixar de seguir meu canal, você vai dar dislike no meu vídeo, você vai dizer que eu sou um vendido, que eu estou apoiando o governo do Lula e as falas do Lula e do Maduro e aí eu não posso mudar, infelizmente, a percepção que vocês têm sobre o mundo. O que eu posso trazer para vocês aqui, e eu preciso lembrar, algumas pessoas até comentaram, né? Ah, você está dando carteirada dizendo que é cientista político. Não, não é carteirada. É que eu preciso explicar para vocês, por exemplo, que como alguém que defende o debate científico, ou seja, informações técnicas de qualidade, mas com uma linguagem popular, por isso que eu sou um comunicador popular, eu não posso simplesmente vir aqui e falar, ah, eu acho que a Maria Corina Machado é uma golpista porque ela já apoiou o golpe em 2002 e eu não acredito que o Maduro perdeu. Ah, eu acho que o Maduro perdeu porque a Maria Corina Machado disse que tem provas ou que o Eduardo Gonzalez disse que tem provas. Eu não posso dizer assim. O que eu posso trazer aqui para vocês é o que se tem comprovado até o momento. O que se tem comprovado até o momento é que de acordo com a carta assenta e com outros veículos, o processo na Venezuela supostamente não teria sido democrático no último domingo e caso o Maduro não divulgue as atas, ele vai dar respaldo para as falas da oposição de que a oposição teria vencido a eleição e que foi roubada. Mesmo eu falando isso aqui, ainda vai ter gente dizendo que eu estou tomando um partido. Eu estou tomando um partido. Eu preciso reconhecer para vocês. Eu estou tomando um partido da informação técnica. Eu estou tomando um partido da informação de qualidade. Eu não estou aqui para ter fãs. Eu estou aqui para ter gente que discorde comigo, que critica o meu posicionamento quando eu tiver um posicionamento errado e apresente inclusive o argumento para poder contrapor o meu posicionamento. Mas lamentavelmente uma parcela de quem está aqui hoje inclusive para ouvir o que eu estou falando aqui está muito preocupado se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Porque o tal tio rei, entre aspas, inclusive Sérgio Hoffman, se for assistir esse vídeo e fazer um react não me puna, tá? O tio rei supostamente disse que o Lula está errado. Ontem eu assisti o Eda Coisa inclusive e foi bem engraçado porque quando ele começou o Eda Coisa tinha pouco tempo que tinha saído a informação de que o Eduardo Gonzales, presidente supostamente eleito da oposição na Venezuela, agradeceu a postura do Lula enquanto o Reinaldo está dizendo que a postura do Lula está errada. E aí? Então a gente precisa acordar para a discussão política séria e entender que tanto o meu trabalho aqui quanto o trabalho do Reinaldo o trabalho de outros comunicadores eles podem até servir para que vocês comecem a balizar a sua linha de informação. Vocês não devem se ater única e exclusivamente ao que eu falo, ao que o Marco Antônio Vila fala, ao que o Reinaldo Azevedo fala, ao que a Globo News fala, ao que a CNN Brasil fala. Não. Você tem de se ater a fontes de pesquisas inclusive independentes que vocês podem buscar. Ontem eu tinha até gravado outro vídeo que eu nem soltei porque eu percebi que não adiantava o que eu fosse falar. Se eu viesse aqui defender o Maduro iriam dizer que eu estava passando pano para a ditadura. Se eu viesse aqui atacar o Maduro iriam dizer que eu estava defendendo o imperialismo americano. E se eu fizesse um vídeo como eu fiz ontem um vídeo técnico sem tomar partido do Maduro e expondo os rios do Maduro sem tomar partido da extrema-direita venezuelana e expondo os rios da extrema-direita venezuelana eu seria chamado de passador de pano por um grupo e passador de pano por outro grupo. E eu não estou aqui para poder agradar ninguém. Não sei se vocês perceberam. O meu trabalho aqui é fazer análises que até às vezes eu não queria fazer. Mas eu preciso fazê-las. As pessoas que estão aqui respeitam o meu trabalho. Acompanham o meu trabalho pela seriedade que eu tenho. E sabem, por exemplo, que as críticas que eu tenho a fazer ao governo brasileiro ou seja ao governo venezuelano ou seja lá a qual governo for serão críticas que não serão feitas baseadas em palpite. Aqui no meu canal você pode comentar o que você quiser. Dere que você não me ofenda não me xingue não comenta algum tipo de crime contra mim não tem problema. Se você vem aqui ser grosseiro se você ser rude mas questionar um ponto de vista que eu tenho ali você apresentar recursos perdão recursos não é argumentos por ponto de vista que eu estou trazendo eu vou ouvir. Aí de ontem para hoje eu tive de ler pessoas comentando o seguinte você concorda com o cesseamento de acesso às urnas da oposição da Venezuela? É meio óbvio que não, né? Eu preciso desenhar o ó com o copo? Você concorda que alguns candidatos não puderam ser candidatos alguns opositores não puderam ser candidatos você acha que isso é certo? Óbvio que não acho que isso é certo inclusive o próprio presidente Lula também já declarou que isso não foi certo quando trouxeram a primeira informação de que o Maduro estaria supostamente impedindo que candidatos disputassem a eleição em 2024 o Lula também disse que isso não era certo mas não adianta o que a gente vai falar a comunicação de massa que é feita pelos grandes veículos de mídia já criou o viés de confirmação de vocês e não adianta se eu vou aqui defender o Maduro criticar o Maduro se eu vou defender a Maria Corina Machado se eu vou criticar a Maria Corina Machado vocês já criaram o viés de confirmação vocês só estão procurando agora alguém que concorde com aquilo que você defende no vídeo ontem aqui por exemplo eu expliquei o porquê que o nome do Maduro aparecia 13 vezes na cédula nenhum veículo da mídia brasileira tradicional explicou eu expliquei e teve gente que disse que eu estava passando pano para o Maduro só por explicar legalmente porquê que o nome do Maduro a imagem do Maduro apareceria 13 vezes na cédula nas eleições da Venezuela a minha defesa pela democracia ela é inquestionável se ficar comprovado que o Maduro roubou a eleição ele tem que deixar o cargo de presidente imediatamente ao que estabelecer a lei e ponto final mas mesmo eu dizendo isso não adianta afinal o viés de confirmação de quem veio aqui ver se o que eu falei é aquilo que você quer ouvir não vai deixar você se conectar ao que eu estou trazendo mesmo que eu apresente as provas do que eu estou falando então é isso meus amigos grande abraço para vocês seja um apoiador do nosso canal se puder colaborar com o nosso Pix está aqui o Pix do canal se quiser colaborar também com o Pix escrito já que você pode estar vendo pelo celular ou pelo tablet e não consiga ler o nosso QR Code você pode digitar o nosso endereço de Pix que é esse aqui o historiadoroficial arroba gmail.com eu tenho ficado muito triste ultimamente porque no dia 8 de setembro faz exatamente 9 anos que eu criei o meu canal no YouTube falando de política e história inclusive na época que eu falava de política e história na internet a internet não pagava como monetiza hoje alguns canais as pessoas não queriam saber de política como algumas querem saber hoje e de lá para cá esse segmento virou um business meramente virou um negócio para algumas pessoas e não importa o quanto as pessoas se preparem para fazer o trabalho porque eu já falei muita grosera no meu canal no passado só que eu entendi que para eu poder ter a relevância que eu estava tendo naquele momento e para eu continuar influenciando as pessoas no debate público eu precisava me preparar cada vez mais tem gente que não pode fazer uma universidade mas pode ler no meu caso eu pude fazer uma universidade de história terminei pude fazer universidade de ciência política como especialização terminei ingressei no universidade de direito também estou trancado mas estou na metade praticamente do curso porque eu acho que para a gente fazer esse trabalho que eu e outros buscam fazer aqui na internet a gente precisa ter responsabilidade não com o like que você vai dar no meu vídeo mas o que você vai conseguir absorver de conhecimento do que eu trouxe aqui e como é que você vai levar isso para outras pessoas afinal o trabalho que a gente faz aqui que em tese é um trabalho de formação política é justamente para que você consiga levar informação para outras pessoas não é para eu criar uma legião de fãs que apoiam o meu trabalho reflitam sobre isso gente porque como diz aqui a frase do final do vídeo é como eu digo o patativo do açaré diz o seguinte é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada ou seja é melhor fazer o vídeo do jeito que eu faço aqui sem muita firula sem me preocupar com like e views meramente mas trazendo a informação que é informação coerente do que eu basicamente fazer tudo bonitinho no padrão que a internet pede no padrão que o YouTube pede do jeito que vocês querem para poder dar like e view mas se é a maneira errada de fazer esse trabalho tá bom grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau tchau